Fala aí pessoal, esse é o primeiro vídeo oficial, no caso da série ZBrush cria suas próprias referências, né, como já tem a lista de reprodução aí, mas por enquanto os vídeos foram só explicativos sobre o que eu vou passar, né, nesses vídeos de oficiais em si. Bom, primeiramente uma introdução básica a esse assunto, por que cria suas próprias referências, é porque pra quem gosta de fazer pintura realista, né, aí se depara com um problema muitas vezes que é fazer uma composição de uma cena que seja interessante e se pintar, porque não é toda cena realista que fica, né, bonita de se ver, fica atrativa aos olhos e assim por diante. Então a cena escolhida pra se pintar, pra fazer um desenho realista, tem que ser bem selecionada, tem que ser bem, tem que ser uma seleção feita com, de forma criteriosa, porque senão você vai perder um tempão fazendo algo realista, né, se esforçando, porque o desenho realista é um desenho técnico, difícil, complicado, e no final das contas, por causa da sua referência não ser tão boa, o resultado final não vai ser tão bacana assim, e tal, e assim, e tão, né. E daí, como todo mundo se depara com esse problema, eu também, né, como eu gosto de fazer realismo, é, encontrar fotos na internet, boas até você encontra, mas o problema é que todo mundo vai encontrar essa mesma foto, aí várias pessoas fazem uma mesma imagem, né, e isso, do meu ponto de vista, não é uma coisa tão bacana, assim, e tal, então, né, se você quer criar suas referências, é por isso, que essa lista de reprodução, aí do canal, essa nova série, foi criada, e a partir de agora, você pode ter uma noção de como modelar no ZBrush, aí, mais pra frente, renderizar com V-Ray, que é um renderizador, que eu vou explicar mais pra frente o que que é, e tal, pra quem não, né, obviamente não sabe, e dar os retoques finais, efeitos finais pelo Photoshop, e finalizar a referência pra poder, depois, desenhar com o material desejado, né, você pode pintar, daí, na mão mesmo, no papel, tendo a referência em mão, você pode fazer o que você quiser. A vantagem disso é que você tem o controle total do ângulo, do movimento, do aspecto, do formato do personagem, do que você, né, você pode fazer o que você quiser, a iluminação que você quiser, o lugar que você quiser, e, né, você que tem o domínio total da composição da imagem, ao contrário de quando você pega uma foto, que, né, um fotógrafo já fez todo esse trabalho pra você, e você simplesmente vai copiar, é, a composição de cena que o cara fez, né, não tô desmerecendo o trabalho de ninguém que faz isso, só tô falando que, é, você vai ter esse controle, esse poder nas mãos, né, poder! Muito bem, quando você abre o ZBrush, né, já é uma certa introdução, Então, pra quem não sabe mexer no ZBrush, eu vou explicar só o necessário pra você fazer essas referências, né, o ZBrush tem muitos recursos, é um programa que é utilizado no cinema e tal, pra fazer, né, o Scamball, né, e o Cão A4, mas, pra você fazer referências nele, né, já, eu vou explicar o suficiente pra isso. Obviamente, você vai precisar criar, iniciar uma modelagem. Como que você vai fazer isso? Aqui tem vários projetos, quando você abre, que é o Lightbox, que, né, tem um monte de coisas aqui e tal, alguns projetos prontos, só que, eu acho mais interessante, né, tem algumas lances aqui, tá, 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 você começar o projeto do zero. Então, aqui nesse S, que tem aqui do lado, aqui, ó, Tool, Current Tool, Simple Brush, bababá, bababá, é... do lado direito aqui, se você tiver usando, no caso, o layout ali do ZBrush, como ele é instalado, normalmente, né, você tem alguns materiais primitivos aqui. Os 2D e meio não são interessantes pra nós, né, porque é pra se fazer pintura 2D e meio, que é um estilo de pintura, que quem quiser pesquisar, pesquise, porque nem eu entendo direito. O ZBrush, inicialmente, foi criado com esse propósito, fazer ilustrações 2D e meio, que é uma ilustração como se fosse ter um certo volume 3D, mas não é 3D, tá bom? Então, você vai se preocupar com isso aqui, com as 3D Meshs aqui, certo? 3D Mesh, sei lá. Quick Peek aqui, acho que é as paradas que você já usou, e elas ficam aqui mais na mão, mas é... sei lá. Então, você pode começar modelando a partir de qualquer um desses primitivos aqui, né, essas formas primitivas, uma estrela, bababá, 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 bababá... Aqui tem uma... às vezes pra fazer alguma capa, alguma coisa, então você tem que ser bem criativo ao saber como utilizar essas formas aqui, certo? Mas na maioria dos casos, você vai usar esferas, né, essas formas mais básicas aqui, mas depende muito do que você vai modelar. Mas, uma coisa interessante aqui, são as e-sferas, certo? Porque elas te permitem fazer uma estrutura primária, um esboço, do modelo que você pretende fazer. Então, você selecionou as e-sferas, você clica aqui, clica e arrasta, né, ele vai criar. Aí você vai clicar e tentar mexer, ele não mexe, porque você tem que tornar o objeto editável, certo? Então, pra você limpar isso daqui, é Ctrl N, ele limpa. Então, eu posso criar aqui, tá, 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 Ctrl N, ele limpa. Então, eu vou criar uma só, tornar ela editável, e agora eu posso girar ela e tal. Eu não sei onde é a frente agora, porque eu já mexi, né, quando você liga, opa, o Floor aqui, ele aparece pra você, as linhaszinhas aqui, que sempre no vídeo nunca aparece, mas uma linha vermelha e uma linha azul. A linha azul indica a frente do objeto, pelo que eu vi em outros tutoriais, certo? Então, é, na maioria dos casos, né, provavelmente você vai querer criar referências orgânicas, né, tipo animais e monstros e, é, pessoas, né, referência masculina e feminina, etc. Então, pra você criar um boneco, você pode fazer um esboço a partir de uma z-sfera. Então, você pode usar ela como se fosse, por exemplo, o quadril do personagem, é, e daí você vai, aqui em cima, esses quatro botões aqui, tem a opção de Move, Scale, Rotate, e ele vai tá, normalmente, ligado no Draw. Estando ligado no Draw, você clica, e ele adiciona uma nova z-sfera conectada, a z-sfera que já tá presente. Já tá ali no, 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 no canvas, aqui, né, na tela aqui, beleza? Depois de você ter feito isso, você quer mexer, ela aqui, você pode vir em Move. Só que aqui, ele já aparece um atalho pra você, ó, tornar o objeto editável, a tecla T. Draw, é o Q, Move, é o W, Scale, é o E, e Rotate, é o R. Então, eu quero mover, eu aperto o E, não, eu aperto o W, desculpa, aí eu venho aqui em cima, ele já não vai desenhar mais uma nova bola, ele vai mover essa outra bola que tem aqui, em várias direções, beleza? Mesma? Então, eu posso esticar um pouquinho aqui, se eu quiser aumentar ela, eu aperto o E, ele vai pro Scale, e eu clico na bola, e diminuo ou aumento. É só clicar e arrastar, pra baixo ele vai aumentar, e pra cima vai diminuir, sei lá, né, veja o que acontece aí. Agora eu quero desenhar mais dois, mais os braços. O ZBrush tem um esquema muito interessante, que eu acho que todos, todos os modeladores 3Z tem, mas o ZBrush também tem, que é o, modo de simetria. Deixa eu só, deixar um pouquinho mais centrado isso aqui. Tá. Quando eu aperto a tecla X, aparecem dois esqueminhas aqui. Tá vendo aqui, ó? Agora não tem mais um marcador só onde o mouse está presente, tem dois. Porque eu posso ativar essa simetria, usando a tecla X. A simetria pode ser usada de várias formas, pode ser simetria de mais de um ponto, em X, Y, Z e os cambalder. Mas pra modelar, normalmente é mais interessante, essa que vem automaticamente, já usando a tecla X. E por enquanto eu vou falar só dessa daqui, que as outras eu nem uso muito. Então eu vou voltar pro modo Draw, apertando a tecla Q, e vou fazer duas bolinhas pra representar o ombro do meu personagem. Se, mesmo tendo a simetria ligada, os dois pontos se encontram, formando um marcador verde... Ou desgraça. Eu cliquei no negócio errado aqui. Deixa eu dar um espaço aqui, vou pro Move de volta, dar uma abertura aqui, uma abrida. Volto pro modo Draw, desenho uma outra bolinha aqui. Move de volta, então você sempre vai estar usando esses atalhos aqui, desenha, move, aumenta, diminui. O Rotate é o menos usado nessa etapa aqui, porque você usa mais o Move. Então, ó, o Move aqui pra mim esticar. Se eu quiser esticar esses dois aqui pra baixo, é onde vai ser o braço, eu posso. Por quê? Porque se eu voltar pro modo Draw, voltei pro modo Draw aqui em cima, eu clico, ele já forma novas esferas aqui. Eu volto pro Move, coloco o ombro do personagem, tá muito grande, eu venho pro modo Scale e diminuo os ombros do personagem. Se eu quiser diminuir o pulso aqui também, eu posso diminuir. Se eu quiser colocar um cotovelo aqui, eu coloco. E posso colocar as esferas onde eu quiser, dentro dessas articulações aqui. Por exemplo, o pescoço tá muito grosso. Então, modo Draw, aqui, modo Scale, diminuo. E você vai dando forma pro boneco. Como que isso aqui vai ficar quando você for editar? Porque por enquanto ele não pode ser editado, né? A gente não pode usar nenhuma ferramenta de edição, de modelagem nessa malha aqui, né? Eu aperto a tecla A, e aí eu posso começar a mexer, se eu quiser. Então, aqui tem um standard aqui, ó. Eu posso começar a modelar esse daqui, e aumentar e diminuir conforme necessário. Aperto Ctrl Z aqui pra voltar. Mas o meu esboço ainda não tá pronto. Certo? Certo? Então, aperta a tecla A, ele volta pro modo edição. Pra você ter uma noção de como vai ficar o que você tá fazendo ali. Tudo bem. Deixa eu fazer umas perninhas aqui. Então, Draw, de volta. Duas pernas. Modo Move. Quando você usa a tecla Alt, e clica com o botão direito do mouse, solta o Alt e arrasta pra frente ou pra trás, ele aproxima ou afasta o objeto. Mas essa opção também é encontrada aqui. Scale. Você pode clicar e arrastar nessa lateral aqui. Pra você mexer. Aqui tem a tecla Move, que você move pra cima e pra baixo. Mas isso também pode ser obtido através do Ctrl. Aperta o Ctrl, clica com o direito e mexe o personagem. E o Shift. Aperta Shift, clica com o direito e solta o Shift. Aí você mexe, ele vai mexer o personagem dessa forma. Se você mexe o personagem, clicando com o Shift segurado, pressionado, né? Ele gira sempre em 90 graus. Tá vendo? Então, esse tipo de tecla de atalho, eu não vou falar muito aqui, porque tem vários tutoriais na internet que você encontra. Isso aí, eu vou focar mais a parte de modelagem. De como você preparar o objeto aí pra você fazer a tua referência. Porque a parte técnica do ZBrush é bem abrangente, né? Eu não sou a pessoa mais indicada pra isso. Eu vou falar mais o que eu uso aqui. Então, faça testes aí, o que que acontece com o personagem. Ó, se eu girei aqui, segurei Shift, ó. Eu vejo a lateral, eu vejo a frente. Se eu fizer isso aqui, segurar Shift, eu vejo a parte de baixo. Então, e você clica aqui com o direito, você pode mover o personagem. Se você clicar fora da área de ação aqui do personagem, com o esquerdo, você também vai poder mover o personagem. E as teclas de atalho vão funcionar normalmente. Beleza? Então, é isso aí. Eu vou só fazer isso aqui pra finalizar esse vídeo. Depois eu dou continuidade, falando um pouquinho mais sobre esses aspectos técnicos aí de mover e tal. Quando eu for fazer a modelagem. Não é tão simples quanto parece, né? Não sei se parece simples, mas se parece, não é. Modelagem 3D é uma coisa meio, né? Então. Mas, pra quem quer se aventurar. Eu achei uma coisa bem bacana, bem bonita. Divertida. Olha só, dá pra fazer um sapo. Muito bem. Aqui. E aqui. Modo Scale. Então, a partir disso daqui, você pode modelar qualquer coisa, né? Aqui que é interessante o Rotate. Porque o Rotate não altera a posição das esférias. Ele só gira em torno do eixo. Por exemplo. Aqui ele vai girar a perna em torno do eixo. Aqui, pra ajeitar a postura do rapaz, aqui, ó. Né? Olha aí, ó. Que beleza, hein? Olha só. Perfeito. Muito bem. Move de volta. Deixa eu baixar aqui, e tal. Então, a gente tem um personagem aqui. Bá, bá, bá. E etc. E tal. Esse bá, 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 etc. E tal. Não ajuda em nada na hora da explicação, mas é... É isso aí. Então, você pode modelar qualquer coisa. Se você quiser fazer um bicho com... Sei lá, com... Com asa. Você vai fazer... Pega o Draw aqui. Vou ter que afastar isso aqui, pra eu não conseguir acessar essa bola aqui. Só um pouquinho. Aqui, ó. Pronto. Quero fazer a asa no animal aqui. Então, eu puxo a estrutura das asas. Jogo mais uma articulação aqui. Mais uma aqui, quem sabe. Não, deixa eu tirar essas aqui. Venho no Scale. Diminuo aqui. Deixar uma estrutura mais, né, estruturada. E... Deixa eu mover lá pra ponta. Aí eu venho aqui. Draw. Draw. Uf. E... Posso ir fazendo a estrutura das asas do animal aqui. Então, você pode criar qualquer bicho, qualquer coisa, qualquer, né. Só você procurar aí, mais vídeos no YouTube. Você vai ver as possibilidades de criação que o ZBrush dá pra você. Só que é um trabalho meio trabalhoso, né. Então, resumindo. As ferramentas que você vai usar. Você vai dar um novo objeto. Você vai vir em Simple Brush. Escolher ZSphere. Que é essa paradinha aqui. Não. Não vou mexer nisso aqui. E, com as ZSphere, você vem aqui em... Gera uma ZSphere. Deixa eu limpar isso daqui. Vamos só repassar. Vem aqui. ZSphere. Gera uma ZSphere. Clica em Edit. E, daí, usando esses apetrechos aqui, né. O Draw, Move, Scale e Rotate. E o modo de simetria com o X. Você vai modelando as paradas que você precisar. Quando você quer modelar alguma coisa nova, como eu fiz aqui. Você tira o modo Edit. Clica Ctrl N. Ele é limpo. Canvas aqui. Eu limpo a tela. E você vem em Simple Brush e pode iniciar a modelar. Por exemplo, se você quiser modelar um acessório. Você vem aqui e modela o acessório. E, quando você quer voltar, aqui do lado, ficam todas as tuas que você usou dentro do projeto. Certo? Então, você clica aqui e só... Ela vai estar exatamente como você deixou. Opa! Tem que clicar no T ali, para transformar no editável. E, se eu apertar aqui o A, ele vai me mostrar como que está o personagem editável, né. Beleza? Quando você chegou à conclusão, a última etapa a se fazer é vir aqui em Make Polymesh 3D. Para que a opção de resolução aqui, esteja com mais opções, né. Aqui ele só tem Low Res e não tem a opção de dividir. Quando você transforma em um Polymesh 3D, ele vai fazer uma cópia deste objeto aqui. Este objeto aqui, quando eu aperto o A, ele volta para o Modus Sphere. Quando é Polymesh 3D, eu aperto o A, ele não volta mais. Só que agora eu tenho a possibilidade de aumentar as divisões que essa paradinha aqui vai ter. Então, até sair o próximo vídeo, você pode brincar com esses lances aqui. Para salvar a Tool, você vai vir aqui em Documento, Save As, Save Tool. Save Document e aqui ele vai salvar o projeto. Eu acho mais interessante salvar a Tool primeiro, quando você está modelando, porque não tem por que você ficar, né. Então, eu sempre salvo como Tool. Quando você salva como Tool, aqui no Lightbox, obviamente se você salvar na pasta Tool, ele vai estar aqui todas as Tools que você já fez. Aqui tem as Tools que eu estava mexendo, né. Alguns animais, algumas coisas. E tem algumas Tools também que já vêm prontas aqui, né. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, não se preocupe, que eu vou fazer muito mais vídeos sobre isso. Mas para você começar a brincar com o ZBrush, conhecendo as Esferas, Modo Simetria, sabendo usar esses apetrechos aqui, já dá para você dar uma brincada. Nesse canto aqui, ficam os Brushes, né. Fique à vontade para explorar eles. Aqui nas aulas futuras eu vou falar um pouquinho mais a respeito, porque senão vai ficar muita coisa para uma aula só. Também eu vou falar nas próximas aulas sobre você começar a modelar a partir de um... Deixa eu só limpar aqui de volta. A partir de um primitivo normal, que não seja uma Z Esfera, né. Tipo essa esfera 3D, o cubo, etc. e tal aqui. Porque às vezes você precisa fazer algum acessório para o teu personagem e você não precisa usar as Esferas para isso, né. As Esferas são boas principalmente para se fazer esboço de personagem orgânico, né. Bichos e humanos, monstros e essas coisas lá. Tipo qualquer coisa que seja mais orgânico. Não que não dê para ser usado para fazer outras coisas. Depende muito da sua criatividade, né. O ZBrush tem mais recursos do que a gente consegue usar, praticamente. Então é isso, pessoal. Se você tem dúvidas aí, vai deixando aí nos comentários. Pode mandar no e-mail também, o William Suarez Arck. Que daí eu vou anotando as dúvidas de vocês e posso fazer mais vídeos esclarecendo as dúvidas que vocês tenham. Porque pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa aqui. Beleza? Então se você quer criar suas próprias referências, acompanha essa lista de reprodução aí. E não perca, não deixe de se inscrever no canal, né. Se você não é inscrito ainda, para você não perder os próximos vídeos e... Sei lá. Seja feliz. Não use drogas. Se inscreva lá no grupo do Facebook para você postar seus estudos por lá também. Que na descrição do vídeo aí está tudo o que se precisa. E acho que basicamente é isso. Se eu esqueci alguma coisa, né. Fazer o que? É a vida. Um abraço pessoal. Sucesso para vocês. Bons estudos aí. Bons treinos. E... Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti